Eu quero compartilhar com você essa imagem aqui, dá uma olhada nesse acidente que o Edu vai colocar na tela pra gente, pode colocar a imagem, repara lá em cima, ó, uma batida de frente, conseguiu ver? Um motorista tá voltando pra casa, o Edinaldo, ó, o cara vai fazer uma ultrapassagem, pega o Edinaldo de frente, Edinaldo estava finalizando o dia de trabalho, quando sofreu essa batida, esse acidente grave, é Guarulhos, região metropolitana de São Paulo, o carro que ele dirigia foi atingido por um outro veículo que vinha na contramão. O cara, ele vem correndo tanto com o carro que ele vai fazer uma ultrapassagem, depois da curva, num lugar que ele não poderia, o outro rapaz que foi atingido, ele nem viu nada, ele só foi atingido, o Edinaldo foi levado pro hospital e não resistiu, rapaz morreu, gente. No local do acidente, a polícia militar registrou uma ocorrência, o nome do motorista do carro, Felipe, mas quando a família recebeu o boletim de ocorrência final da polícia civil, uma surpresa, a morte de Edinaldo foi registrada como morte suspeita e não criminal. E começaram a dizer que não era o Felipe que estava no carro, dirigindo o veículo. O que que aconteceu? O rapaz que estava dirigindo não estava mais dirigindo porque a ocorrência no local é feita pela polícia militar. Depois o caso vai? Para a polícia civil. A família da vítima diz que o pai de Felipe, que aparece como condutor do outro carro que invadiu a contramão, não era quem dirigia no momento da batida. Quer dizer, agora colocaram uma outra pessoa dirigindo, que seria o pai do Felipe. O pai do Felipe diz, não, eu estava dirigindo. O Felipe diz, é meu pai. A família diz que não, a família é da vítima. Agora a família quer saber, quem provocou o acidente que matou Edinaldo? Por que que colocaram a princípio o Felipe e depois mudaram? Nosso repórter Henrique Oliveira está acompanhando essa história e tem as informações. Oi Henrique, boa tarde. Oi Gotino, boa tarde para você, para quem está em casa acompanhando a gente. Estamos no ponto exato onde tudo aconteceu e dois detalhes nos chamaram a atenção. O primeiro é que o trecho, apesar de intenso, ele tem velocidade controlada, 50 km por hora. E a faixa aqui no asfalto é dupla contínua, ou seja, as ultrapassagens aqui, elas não são permitidas. Mas na madrugada do acidente, nada disso foi levado em conta. Além de estar numa velocidade muito acima do permitido, esse motorista invadiu a contramão e atingiu em cheio o carro onde estava o Edinaldo. Davi, filho mais velho, ainda muito abalado com tudo o que aconteceu. Vocês já fizeram essa última despedida para o seu pai, só que a história para vocês não acaba aí. Vocês querem levar isso adiante, não é isso mesmo? Com certeza. O meu pai, ele não merece. Ninguém merece acabar desse jeito. O X da questão, Gotino, é o seguinte. A família não tem dúvidas de quem estava no volante do carro no momento do acidente, quem provocou essa batida. Mas a polícia tem duas versões. Uma da polícia militar, que registrou a ocorrência, e outra da polícia civil. O que gera uma dúvida. Quem estava dirigindo no momento em que tudo aconteceu? Quem foi o responsável por esse acidente? É essa a grande dúvida da família para esclarecer essa história e finalizar essa investigação e buscar, claro, a punição do responsável pela morte do seu Edinaldo. Eu volto com você aí no estúdio. Olha, a gente tem que descobrir a verdade. Quem estava dirigindo o carro e quem estava tem que responder. Mas o que me chama a atenção... Coloca a imagem novamente para a gente, por favor. Repare que o carro está vindo. Nessa imagem aqui, não dá para ver muita coisa. Pegou de frente. Agora coloca a outra imagem para mim, por gentileza. Dá uma olhada. O cara vai fazer uma ultrapassagem na curva. Ele vem apagado. Não vem apagado? Deixa eu ver. O farol está ligado ou não? De novo. Não consegui saber. Ver se a lanterna está ligada ou não. Me parece que está apagado. Ele faz a ultrapassagem. Ele faz a ultrapassagem. Vai na contramão. Pega o outro carro de frente. Mata o pai de família. Mas a dúvida está aí. Por que um setor da polícia registra que é o pai? Um setor da polícia registra que é o filho? Então, o delegado que vai pegar o caso aqui agora, que deve ser uma pessoa experiente, que eu espero, quatro perguntas que ele fizer para o pai e quatro perguntas que ele fizer para o filho, vão saber exatamente o que está contando a verdade. A família quer a verdade. Apenas isso.